Então, eu estou aqui em uma boa, nessa natureza, nesse lugar maravilhoso, gente Eu quero agradecer a vocês, aos meus 4 mil inscritos no canal Estou super feliz por estar recebendo 4 mil inscritos, 4 mil amigos, 4 mil pessoas, gente É muita gente mesmo, muito obrigada de coração E cada vez que meu canal cresce, 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 cada vez mais Então, eu fico mais feliz ainda em poder gravar mais vídeos como este para vocês Olha, olha que lugar lindo Então, gente, muito obrigada mesmo pelos meus 4 mil inscritos no canal Super feliz Eu estou numa praia maravilhosa aqui no litoral norte de Natu, no grande norte E eu estou super feliz pela minha comemoração Estou inscrito, gente? Então, pessoal, eu só mesmo quis fazer um vídeo diferente Para agradecer aos 4 mil inscritos aqui no canal E falar para todos vocês que eu vou continuar gravando os vídeos E eu peço a ajuda de vocês aí para curtir esse vídeo, né? Eu vim aqui especialmente para gravar esse vídeo para vocês Dos meus 4 mil inscritos E continuem com essa natureza linda Beijo, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto